Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Bom Sucesso, segunda-feira, 23 de setembro. A vida de Alberto não tem sido nada fácil. Com a doença terminal, o empresário teve que abrir mão de Paloma e, para completar, um inimigo do passado aparece em sua casa para fazer ameaças. Eric Feitosa afirma que chegou a hora de Alberto pagar pelo que deve. Alberto pergunta se ele está falando de dinheiro e Feitosa nega. Você arruinou minha vida. Destruí o meu sonho da juventude. Eu queria ser escritor. Alberto confessa estar arrependido pelos erros do passado. Ele lamenta não ter publicado o livro de Eric e pede perdão ao vilão. Mas Eric não quer saber de perdão. Ele afirma que fará o pai de Nana sofrer até o último suspiro. Eu não vou ficar satisfeita enquanto não tirar tudo de você. Tudo o que você ama. Eu quero fazer isso lentamente. Alberto debocha do vilão diante do pouco tempo de vida que lhe resta e pede que ele se apresse. Vamos começar falando de Paloma? Nesse mesmo capítulo, Alberto conta para Marcos que demitiu Paloma a pedido de Diogo e Nana que o chantagearam. Gabriela revela a Paloma que ela e Vicente estão namorando e deixa a mãe em choque. Marcos diz a Paloma que ela está sendo usada por Eric para se vingar de Alberto. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.